Olá, rapaziada! Está no ar o Papo Solto desta semana. Oferecimento, Governo do Estado do Amazonas e Prefeitura Municipal de Manaus. O Papo Solto de hoje é com a diretora de marketing da Amazonas Tour, Ana Cláudia. Ana Cláudia, é um prazer tê-la aqui para que nós dois, juntinhos, neste Papo Solto de hoje, nós possamos mostrar para a rapaziada de Manaus, para a rapaziada do Brasil e do mundo, porque o AmazonSat é a cara e a voz da Amazônia em 62 países, um pouquinho do que rola no turismo local e na nossa cidade. Tudo bem? Tudo ótimo! Prazer estar fazendo aqui esse bate-papo com o tio Adão, que é uma referência nesse meio de comunicação e a gente está aqui para esclarecer para o público o que a gente tem feito nessa retomada do turismo. É importante o turismo, porque, lamentavelmente, o que aconteceu é mundial. Nós temos uma pandemia, é o ano pandêmico, mas nem por isso o governo do estado do Amazonas e sua equipe e a cidade de Manaus e as cidades do interior do Amazonas não deixaram de se preocuparem com o turismo, da valorização do profissional. Quais são os pontos importantes pós-pandemia que estão na tua mesa, na sua cabeça e do governador do estado do Amazonas? Sim, na verdade, tio Adão, nós começamos a trabalhar o nosso plano de retomada, já em 2020, com o início da pandemia, nós não paramos. Nós ficamos em home office e ficamos trabalhando as estratégias para a retomada. O nosso destino, como todos sabem, nosso destino é um destino de natureza. O Amazonas é exuberante pela sua forma, ele é exuberante pelos atrativos turísticos que hoje são encontrados, a maioria, aqui mesmo, nesse ponto de natureza, nesse quesito. E nós trabalhamos na retomada não só a parte de promoção em marcas, nós também trabalhamos a parte de infraestrutura e também de negócios. Então, o que foi planejado nesse tempo? A gente planejou algumas campanhas, tanto parte de promoção em marcas, como campanhas de conscientização para o turista. O que acontece? Nesse período todo agora, nesse trabalho de retomada, nós visamos também as obras, porque a infraestrutura é muito importante para o turista, para ele saber o que a gente tem aqui, se ele pode ser bem recebido, não só na parte de atendimento, mas também com a parte de serviços. Então, nesse semestre, a gente trabalhou projetos visando a infraestrutura do terminal aeroportuário de Barcelos, porque Barcelos é a nossa portão de entrada para a peste cortiva. Trabalhamos também a execução da segunda fase ali do centro de convenções, a gente teve a primeira fase, foi entregue, agora vamos fazer a entrega da segunda fase. E também trabalhamos toda essa parte de comunidades, infraestrutura dentro das comunidades. Trabalhamos também o centro de atendimento, eu quero falar para o nosso turista, nosso futuro turista que está assistindo o programa, e hoje em Manaus está com uma infraestrutura dentro do aeroporto de atendimento ao turista. Nós temos lá funcionários que são bilíngues para atender o turista naqueles horários de pico, e também temos um centro de atendimento ao lado do Chato Amazonas, que é o coração da nossa cidade. Ele está ali para dar todo o atendimento para o turista, e esses dois centros agora vão ser reformados, vão ser revitalizados, para que o turista tenha uma melhor estrutura, quando ele for buscar um atendimento ali. Fora essa parte de infraestrutura, nós também pensamos nos protocolos de segurança, porque o protocolo é fundamental, Tiadão. Hoje as pessoas viajam querendo segurança, eu viajo para um destino onde eu me sinto segura, em todos os protocolos. Então, a Amazonas Tua desenvolveu vários protocolos de biossegurança, e dentro desses protocolos teve o prosseguimento, o protocolo para hotéis de selva, para os hotéis urbanos, protocolos para os parques aquáticos, que a gente também tem isso, para flutuantes. Então, esses protocolos foram distribuídos em agosto, em agosto de 2020. E dentro desses protocolos, a gente passa para o turista que ele está vindo para o lugar seguro, que o nosso destino, ele é um destino que não tem aglomeração, ele vem hoje aqui para desfrutar uma experiência. Então, o protocolo, ele chancela esses procedimentos, que hoje, eu vou te dizer, a maioria dos hotéis já adotaram isso, acho que 100% já estão, até porque o turista, ele só vem se ele tiver segurança mesmo nesses protocolos. E fora os protocolos, a gente lançou a campanha Amazonas. A campanha Amazonas é uma campanha maravilhosa. Nós iniciamos essa campanha com a digital influência. Dívia Morim, ela fez quatro episódios. Ela mostrou um pouco do que a nossa terra tem, a parte do segmento de natureza, cultura, gastronomia, passeios fluviais, porque aqui nós estamos falando do maior rio do mundo e a gente tem que mostrar isso. O nosso diferencial é esse. Então, nós começamos com a campanha, né? E foi um sucesso. A campanha teve uma repercussão nacional aqui. Nós temos um e-book. O e-book, gente, é o que... É assim, no e-book, eu falo para vocês, assim, é o nosso queridinho, né? Qualquer pessoa que tenha um smartphone hoje na plataforma de Android ou na iOS, ela consegue baixar o nosso e-book em português, inglês, espanhol e mandarim. E esse e-book está lá sem custo algum. Isso é a maior divulgação que a gente tem, o maior alcance que a gente tem. Que legal, Ana Cláudia. Eu fico super feliz porque eu percebo que a campanha digital está no nicho de mercado correto. No entanto, eu acho super interessante e que você disse que nós estamos conseguindo resgatar, que é o turismo local. As pessoas de Manaus saindo, né? Para fora. Eu tenho assistido muito, não sei se vocês acompanham, um rapaz que faz... leva os turistas em vários pontos de Manaus. É surpreendente esse cara. A Amazônia, turismo, alguma coisa assim. Não sei se vocês conhecem. É impressionante o trabalho. Eu entrevistei esse caboclo amazonense aqui no nosso programa de televisão. Mas eu quero interromper o meu papo com você porque já terminou o nosso primeiro bloco e eu quero começar o segundo bloco. Que legal, voou! Eu quero começar o segundo bloco neste assunto, tudo bem? Vamos a um intervalo e a gente volta já já? Rapaziada, as ações do governo do estado do Amazonas agora. Fatura aí. E Prefeitura Municipal de Manaus. Vamos lá. Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Os trabalhadores da cultura vão receber apoio de 38 milhões de reais. Os recursos são resultado da regulamentação da Lei Aldir Blanc no Amazonas e vão ajudar artistas e produtores que tiveram as atividades suspensas na pandemia. Mais de 5 mil concursados já foram convocados na educação, saúde, segurança e setor primário. As convocações foram possíveis graças ao equilíbrio fiscal do estado. Manaus registrou queda nos principais índices de criminalidade. Entre janeiro e setembro, os casos de homicídio reduziram 16%. Os de latrocínio, 17%. Os de estupro, 23%. E os de furto e roubo caíram 17%. No Delfina Aziz, foi inaugurado o Ambulatório Pioneiro para Pacientes com Sequelas da Covid-19. O Ambulatório oferece fisioterapia e acompanhamento de enfermagem, fonoaudiologia, nutrição e psicologia. Governo do Amazonas. Os cuidados com a Covid-19 não param. E através do telemonitoramento, a Prefeitura de Manaus realiza o acompanhamento periódico dos casos confirmados e suspeitos. O atendimento é feito por uma equipe multiprofissional que entra em contato por ligação ou videochamada, informando o paciente sobre o tratamento e prevenção da doença e, caso precise, direcionando para uma UBS preferencial. Com o telemonitoramento, os cuidados não param. Prefeitura de Manaus Querida Ana Cláudia, estamos de volta com o Papo Solto, o Benco Descontraído. Minha querida amiga, estou de volta. Pique total. Que legal. Eu prometi a você, dando sequência no que nós conversamos no último bloco, é gratificante acompanhar a mudança vertical e horizontal que aconteceu na Amazonas Tour. E é verdade que tanto o Orsini, que foi anterior a Lene, quanto a Lene, deram uma visão para nós, que moramos no Amazonas, e colocou a gente do outro lado do mundo, do outro lado da barreira, entendeu? Mostrando o que acontece no Amazonas. Porque, infelizmente, tudo que aconteceu neste Amazonas Tour, que antecede a esses dois administradores do Amazonas Tour, foi fantasioso, entendeu? Foi muita coisa que não trouxe benefício para o Amazonas, mas teve um oba-oba e um vínculo muito mais político do que propriamente dito de pensar no Amazonas. Desculpa que as pessoas que eu estou criticando no passado não estejam aqui para se defender, mas é tangível. Eu sei que você não vai poder falar, porque não dá. Mas é isso que eu sinto e essa é a realidade da Amazonas Tour, muito mais atuante com vocês. Estou no caminho? Sim. Eu quero, assim, até deixar claro aí para o nosso público que está nos prestigiando aí com esse bate-papo assim, bem solto, descontraído. Mas vamos falar tecnicamente, eu posso dizer hoje, eu posso falar por hoje, por essa gestão que a gente está com a presidente, com a Rosalind Medeiros, que ela é uma gestão técnica, uma gestão bem estratégica. Nós é que não trabalhamos com machismo, eu quero deixar claro, até para o público, para você saber como é que a gente investe no recurso, porque o recurso é público e o recurso tem que ser gerido da melhor maneira possível para a gente ter uma administração transparente, que o nosso governador Wilson Lima, ele preza muito pela transparência. E, assim, é importante deixar claro, Teodrão, que todo o nosso planejamento estratégico, tanto para o marketing como para as outras áreas de negócio, para a área de infraestrutura, esse planejamento, ele foi feito por indicadores, tá? A gente não trabalha no machismo, eu trabalho com planilhas, né, que a gente tem um departamento aqui de estatística, nós temos uma pessoa hoje aqui dentro, que é o Francisco Alves, ele faz toda parte dessa pesquisa, só para a gente ter uma ideia, esse ano a gente também desenvolveu várias pesquisas aqui, né, para saber quem é o nosso público, para também pesquisa no ambiente de negócio, porque eu também não posso só ver quem chega e quem sai daqui, eu também tenho que ver, escutar o empresário, né? O empresário, ele faz parte, ele gera receita, ele tem que ser respeitado, né, ele tem que ser incentivado, nós temos essa obrigação aqui de ter uma gestão participativa, né, hoje é que ninguém toma uma decisão se a gente não escuta as partes interessadas, tanto... Essa relação ganha-ganha que vocês estão se propondo a fazer, ela é fantástica, e você valorizar o empresário local e motivá-lo cada vez mais para aumentar sua base atuarial do atendimento, um atendimento que dá suporte a todo o investimento de vocês, isso é muito bom para todos nós, né? Então, eu estou super feliz de ouvir isso de você e de saber que o nosso governo, né, que o governador do estado do Amazonas, o governador Wilson Lima, é sensível a isso com a sua equipe. Parabéns, pode ir em frente. É, sim, e aí a gente tem essa participação também com as instâncias de governança, hoje a gente está implantando isso, a Amazonas Clube está em momentos de plantação das instâncias governamentais, e essas instâncias são importantes também porque você constrói qualquer plano, qualquer estratégia, qualquer plano de ação com a participação dos atores envolvidos naquele processo. Quando a gente está com uma base comunitária, a gente escuta muito. Nós temos um trabalho aqui de sensibilização, de ordenamento muito consciente, né? A gente tem uma equipe aqui que vai, escuta, e para quê? Para montar aquela infraestrutura, e tu sabes que o turismo, eu digo que o turismo não anda só, né? O turismo não é só marketing. O turismo é um conjunto de várias ações ali dentro, de várias pessoas que estão envolvidas. Passos de infraestrutura, de ordenamento, sensibilização, negócios. Segurança. O turismo, ele gera renda. Hoje ele é uma matriz econômica do Estado, né? A gente trabalha para isso. Tem o percentual da geração de receita? Até hoje, quantos... Por exemplo, nós tivemos a fase da Copa do Mundo, porque aquilo ali, para mim, é momentâneo. Quer dizer, você pega um investimento de altíssimo nível, a quantidade de grana que foi investida na Copa do Mundo, entendeu? Aí o cara cria um hotel, aí o hotel sobe e depois. Como é que faz para manter? Quer dizer, o que faz para manter é o que vocês estão tentando fazer hoje. Aumentar a base de fluxo de pessoas para dentro do Amazonas. Que números estatísticos que você tem de turistas que estão acontecendo, que estão retornando, mesmo com este momento pandêmico? A queda foi muito violenta? O que acontece? Hoje, como eu te falei, continuam com as nossas pesquisas, os indicadores continuam aí para nortear as nossas ações. E o que a gente observou nessa época agora, da pandemia mesmo, né? Quando estava tudo parado, as pessoas não estavam viajando mesmo. E o nosso fluxo, ele continuou. Não continuou na intensidade que ele era, mas continuou, né? Hoje, a nossa ocupação hoteleira está em 40%. E, assim, ela se mantém também muito por questão de pessoas que vêm a Manaus a negócios, né? O industrial está aí ainda, né? Ele tem um polo industrial, ele gera renda. Então, óbvio que vai ter, sim, esse fluxo de turistas para negócios, né? Ele vem para negócios e aproveita aquele momento que ele está aqui e ele vai atrás de um entretenimento, né? Seja ele em Manaus, seja ele na região metropolitana, mas ele vai atrás. E, assim, o que é importante a gente frisar também é que nós trabalhamos não só para a permanência dele, fora. Ah, e o cara vem aqui pescar, ele chega aqui, vai direto para um barco e sai para pescar. Não é o nosso conceito. A gente quer, realmente, que ele fique aqui também, que ele gere receita em Manaus. Justamente porque tu falaste, até por conta desses hotéis que foram criados, né? Na época da Copa. Mas, assim, a gente tem essa sensibilidade, né? Para eu traçar já o meu planejamento de 2021, a Moçana Estú, ela trabalha com a realidade que ela está hoje. Qual o panorama que eu estou tendo hoje e agora eu tenho que prevejar outra coisa, né, Sônia? Eu tenho que ver o planejamento de 2021, mas já deixando uma brecha ali para, se alguma coisa acontecer, eu tenho o plano B ali, né? Legal. Eu não posso trabalhar só engessado. Eu tenho que ter aquela flexibilidade ali. Tem que ser. Ver depois da lombada, né? Depois do morro. Tem que ser visionário. Eu vou fazer mais um intervalo. Foi rápido, não foi? É, foi ótimo. Não é legal? É, porque temos que falar. Você tem que falar. Obrigado por você estar falando com as pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós temos que conversar. E de saber que essa relação sinérgica de todo o governo do Amazonas, em benefício do turismo. Eu volto já já com vocês. Vamos aí. AmazonSat, a cara e a voz da Amazônia. Os cuidados com Covid-19 não param. E através do telemonitoramento, a Prefeitura de Manaus realiza o acompanhamento periódico dos casos confirmados e suspeitos. O atendimento é feito por uma equipe multiprofissional que entra em contato por ligação ou videochamada, informando o paciente sobre o tratamento e prevenção da doença e, caso precise, direcionando para uma UBS preferencial. Com o telemonitoramento, os cuidados com o telemonitoramento, os cuidados não param. Prefeitura de Manaus. Rapaziada, estamos de volta. Esta gerente de marketing do Amazonas Tour, técnica, apaixonada por Manaus, apaixonada pelo que faz, Ana Cláudia Reco. Vai continuar aqui no Papo Solto com a gente. Ana Cláudia, segura, segura a onda. Agora, mirem-se no exemplo deles. Maceió, a lagoa. A lagoa-se. Nada se cria, tudo se copia. Ok? Mirem-se no exemplo deles. Lá no Rio Grande do Sul, né Vicente? De que nós estamos falando? O clima do Natal. Nós estamos falando lá da linda cidade de? Gramado. Então, olha como essas cidades do Brasil, eu estou dando duas, entendeu? Investiram no turismo e segurando a onda para conquistar o turismo. Você foi em Gramado, é uma cidade que não tinha nada a ver com o Natal, se transformou no símbolo do Natal e está lotada. Nós, com o Boi Bumbá, com as quadrilhas. Nós não temos um local temático. Não é falta de apoio do governo. Nem municipal, estadual e federal. É desânimo dos empresários. O que falta para que a gente possa melhorar, copiar e melhorar olhando Alagoas, olhando, como exemplo, Natal, olhando também Gramado. Essa é para você, querida. Bem, deixa eu te explicar. Primeiramente, eu queria dizer que Natal, né? Natal não, Gramado. Ela é uma cidade, como você falou, né? Ela foi criada, né? Porque ela não tinha nenhum símbolo ali de Natal. E hoje, a referência em Natal, quando você fala Natal, é Gramado, Natal Luz, né? Lá, o que acontece? Existe uma cobrança do empresário. Hoje, lá, o empresário tem uma classe de empresários que é muito unida lá, né? Então, eles cobram do prefeito, né? Isso. Eles cobram, para a gente ter uma ideia, hoje, o prefeito de Gramado, ele foi eleito pela classe de empresários, né? O empresário, ele até banca para a própria prefeitura fazer a promoção daquele destino. Prestei ideia, João Adão. Isso. Lá, eles têm essa cobrança. Então, o empresário, ele é muito engajado naquilo que ele quer, porque ele vive do turismo, né? Isso. Eles vivem do turismo, eles se profissionalizaram para o turismo. E nós precisamos disso. É uma ponte linda. Isso. O empresário, ele está... Por isso que eu te falei que a gestão nossa aqui é uma gestão muito participativa. Nós queremos o empresário aqui dentro, né? Porque ele que faz acontecer. Eu posso ter milhares de ideias super brilhantes aqui, a nossa equipe também. Mas se o empresário não comprar ideia que aqui tem que ser um destino impecável, aquele destino com atendimento de excelência, né? Ele não vai conseguir ter êxito. Mas eu te garanto, assim, como você falou em Parintins, né? Parintins hoje, ela não é só boi-bombá. Parintins, ele realmente é um destino turístico, né? Ele tem o boi-bombá, mas ele tem a festa de Nossa Senhora do Carmo, que é um turismo religioso, né? Que eu acho que a gente tem que fazer essa promoção mais efetiva desse produto, que é um produto, o turismo religioso, né? É um produto, é a festa de Nossa Senhora do Carmo. E também tem a Serra da Valéria, que é lindo. E eu quero dizer para vocês que hoje nós temos lá um projeto para a Serra da Valéria de infraestrutura, né? Lindo esse projeto, a presidente conseguiu uma emenda parlamentar, né? Para fazer toda a parte ali da infraestrutura da Serra da Valéria. Vai começar agora, agora em 2021, e vai ser um produto turístico a ser entregue, né? Fora a Serra da Valéria, a gente tem mais novidade. A gente também tem o Museu do Boi. Nós conseguimos também uma verba federal para fazer o Museu do Boi, tá? E esse Museu do Boi, ele vai mostrar a história das agremiações. Isso é importante, né? Um registro do que está ali. Então, quer dizer, eu vou para Parintins, eu... E fora o museu... Mas o Museu do Boi, lá em Parintins ou aqui? Lá em Parintins, lá em Parintins. Legal. Já está terminando a nossa entrevista. E eu quero dizer, só acrescentando tudo o que você falou, e parabenizando sempre a vocês e ao governo do Estado do Amazonas. Barcelos, aqui no Bairão. Eu só estou falando alguns que estão na minha cabeça. E Presidente Figueiredo, que vocês têm investido e têm apoiado o pequeno e o micro empresário. Obrigado a vocês. Então, como nós estamos no finalzinho, né, Vicente? Foi rápido, né? O Vicente ficou careca ali, sabe? De tão boa que é a nossa entrevista. O que é que você tem para acrescentar, que eu não lhe perguntei, que está aí com você, que você sinta-se com liberdade para falar? Porque é assim, é papo solto. Fale para nós. O que é que tem aí que você quer falar? Eu quero registrar aqui que Amazonas, hoje, nós temos uma campanha chamada Louturista. Ela é uma campanha onde o turista, ele é abordado no aeroporto e no centro de atendimento. E essa campanha, ela avisa esclarecer para o turista que ele tem que contratar um prestador de serviço legalizado. É por isso que o cadastro, ele é muito importante. Eu digo para o nosso público aí que está nos assistindo que se você vai contratar, seja um passeio fluvial, que seja um city tour dentro da cidade de Manaus ou dentro das outras cidades aqui turísticas, contrate um guia legalizado que tenha cadastro, contrate um serviço, um hotel, faça um passeio. Então, essa campanha chamada Louturista, ela é uma campanha que ela zela para esclarecimento, porque a Amazonas, hoje, ela não fiscaliza, ela sensibiliza. Esse poder de fiscalização é do Ministério do Turismo e o nosso poder, hoje, é na sensibilização. Nós temos um trabalho aqui dentro, uma equipe maravilhosa que ela faz essa campanha de sensibilização para o turista e essa campanha está agora, a gente já está lançando a campanha. Então, assim, é muito importante. Turista, contrate um prestador de serviço legalizado que tenha cadastro. Isso é a minha mensagem que eu quero dizer. E outra mensagem também eu quero dizer, Amazonas, se venha para cá, aqui é uma terra maravilhosa, você é um destino que você vai ter um sossego, é um destino que tem pacotes personalizados para você que não quer ir para aglomeração, é um destino sem aglomeração, um destino que você vai disputar experiências únicas aqui. Eu digo que o Amazonas, ele é muito... Eu falo que é ímpar, né? Porque você tem experiências aqui, você não vai ter em lugar nenhum. Amazonas e curta mesmo, porque é muito boa a nossa terra, não é? Bom, eu adorei, eu adorei a entrevista, né? Não dá, porque nós não temos mais tempo, né, Vicente? Mas a gente gostou muito, é isso que a gente precisa, valorizar o turismo como o governo do estado do Amazonas está fazendo, como o SEBRAE está fazendo, como a Secretaria Municipal e Estadual de Cultura tem apoiado na parte cultural e todos nós. treine, registre-se, participe. Governo do Amazonas e Papo Solto com o tio Adão. Obrigado por tudo, obrigado, Ana Cláudia. Um abraço a toda a equipe de vocês. Um abraço, meu colega Pedro. Todos vocês aí na Amazonas. Tudo, né, Vicente? Nosso abraço. Obrigado, rapaziada. Obrigado, Ana Cláudia. Amazon Sátia, cara. E a voz da Amazônia. E a voz da Amazônia.